Então a gente vai falar agora de banco de dados, objeto relacional e persistência de objetos. Por que eu vou falar isso? Por que eu escolhi isso para ser a segunda parte? Basicamente, o banco de dados mais bem, mais difundido, mais usado, mais adotado, é o banco de dados relacional. Sem dúvida. Então é um banco de dados que está mudando um pouco o cenário hoje em dia, mas por mais que esteja mudando, ainda é, sei lá, a maioria das coisas é banco de dados relacional. Por várias razões. Porque o modelo é muito bom, é fácil de usar, implementar, etc. E por que os bancos de dados relacionais hoje em dia, eles foram tão otimizados, eles são tão robustos, tão confiáveis, que as pessoas têm medo, às vezes, de usar outra coisa. O problema é que a aplicação, ela usualmente é modelada orientada a objeto. Então, hoje em dia, a orientação a objeto tomou conta. Não só da análise, que vocês estudaram isso, o ML, etc, etc, como a parte de implementação da aplicação. Vocês implementam a aplicação orientada a objeto. Qual é o desafio aí? O desafio é, como é que eu faço uma aplicação orientada a objeto, e faço essa aplicação conversar com o banco de dados relacional. São dois modelos. Então, a gente está fazendo uma conversa entre modelos. Isso parece o nome de programa de televisão, né? Conversa entre modelos. Você bota o banco de dados relacional em uma cadeira, o banco de dados relacional em uma cadeira, o banco de dados relacional em uma cadeira, o banco de dados relacional em uma cadeira. Bom, então, tem várias formas de fazer isso. A gente vai ver uma delas, mas eu vou dar uma introdução geral à questão, certo? A aplicação, ela pode, ela mapear os objetos para comandos relacionais. É o que a gente vai fazer aqui na sala, certo? E aí, ele sempre vai usar um banco de dados relacional. O banco de dados relacional não sabe de nada. Ele continua recebendo o comando SQL e grava isso no banco de dados. Só que, cada vez mais, você tem necessidade não só de usar objetos na aplicação, mas você quer gravar coisas com objetos complexos, certo? Aplicações multimídia, CAD, bancos de dados geospaciais e os bancos relacionais, ele meio que não são tão bons para essas coisas, certo? Hoje em dia, eu diria para vocês que essa área já está sendo bem mais tomada por outras alternativas de bancos de dados, como eu vou mostrar para vocês. Mas, há muitos anos atrás, os bancos de dados orientados a objetos se propuseram a resolver essa questão. Hoje em dia, o pessoal chama de BDO, mas antigamente se chamava BDOO. Alguém aqui usa um banco de dados orientados a objetos? Ninguém, né? Ninguém. Pois é, esse negócio não... Teve um tempo que se acreditava muito nesse negócio, certo? A ideia básica é que você pudesse jogar o objeto inteiro, inclusive com método, dentro do banco. Certo? Então, é uma coisa que é tudo assim. A aplicação tem objeto, o SBBD é objeto. E eu guardo o objeto. Tem uns que eu vou mostrar aqui que são orientados a objetos, mas eu posso dizer que eles são realmente uma fatia muito, muito pequena. Do mercado de bancos de dados. Então, não é. O clássico, o banco de dados orientado a objetos que foi o mais famoso foi o O2. Ele é um banco de dados clássico, ele foi desenvolvido na academia, e eu acho que ele não está mais rodando por aí hoje, na operação. Ele é uma coisa do passado, que serviu como referência, etc. O DBFORObjects é um que tem sido usado. Bastante. E o ObjectivityDB. Tá certo? Mas, por quem quer trabalhar nesse nicho específico. Tá certo? Houve uma tentativa de se criar um padrão, que nem como se fosse um SQL, para banco de dados orientados a objetos. Que foi criado por um grupo chamado ODMG. E essa atividade foi transferida para o OMG, que é quem definiu o famoso ML que vocês estudaram. Certo? E aí tinha uma especificação, uma linguagem para especificação, uma linguagem para query, e tinha um bind. Só que esse negócio morreu. Assim, não tem nenhum anúncio, assim, nota de óbito, nem nada. Mas se você entrar no site, está parado, sei lá, desde 20 anos atrás. O que tem sido feito, em alguns casos, e isso tem sido até mais usado do que os bancos de dados orientados a objetos, é que os bancos de dados relacionais, eles vão ficando gulosos. Certo? O Oracle, o Postgres, né? Eles vão abraçando o mundo. Ah, você quer usar objeto? Tá bom, eu ponho objeto aqui dentro. Ah, você quer usar gelo espacial? Não, eu ponho gelo espacial aqui dentro. Ah, você quer usar grafo? Eu ponho grafo aqui dentro. Então, os bancos de dados, hoje em dia, se você pegar um Oracle da vida, um Oracle, você põe um inferno lá dentro. Certo? E você consegue, realmente. Então, por exemplo, o Oracle tem extensão para usar objeto, o Postgres tem extensão para usar objeto. Quer dizer, é assim, é uma mistureba de tabela com objeto. Certo? Então, por isso, o SQL foi estendido para mexer com objeto. Tem quem goste, tá? Eu não recomendo, mas tem gente que gosta e usa. Não vou mostrar como é que é, porque eu não recomendo. É. Tá. Um banco de dados do objeto relacional, como a extensão, por exemplo, do Oracle, ela grava tanto tabelas quanto objetos. Então, o SGBD recebe isso em SQL, na forma de objetos, na extensão da linguagem, e guarda os objetos. Mas não é isso que eu vou mostrar. Tá? A gente vai mostrar aquele caso inicial que eu falei. Certo? Que tudo é mapeado para tabela, e eu só guardo tabela. Aplicação oriental do objeto e o banco relacional. Que é o mais usado pela grande maioria dos desenvolvedores hoje. Não é isso? Se eu perguntar quem é que usa isso, levanta a mão. Ninguém? Aí, ó. Um monte de gente, tá vendo? Ninguém usa uma quantidade oriental do objeto, por exemplo. Quem usa essa tecnologia, usa um padrão chamado DAO. Que quer dizer Data Access Object. Certo? O que é um DAO? Um DAO é o seguinte. Você tem um objeto. Certo? Aí dentro do objeto, você tem uma rotina de como ele se converte para os dados. Tá? De como ele vai se converter em seções da tabela, blá, blá, blá. Certo? Existe também uma outra forma de você fazer essa conversão, que eu vou discutir com vocês isso mais na aula de Big Data, que é o Pojo. Certo? Plane Old Java Objects, né? O Pojo é uma forma de você transformar o objeto num formato que você vai armazenar, e que hoje é muito usado, por exemplo, para você gravar num banco de dados ou para você fazer comunicação entre aplicações. Certo? Então, o DAO, que é esse pattern que eu falei para vocês, hoje em dia, o cara não implementa mais no braço. Teve uma época que o cara era valente. Botava a faca no dente e caia na floresta direto. Certo? Não sei se é esse negócio de ficar usando o framework. O framework. Não, cara. O cara abriu o terminal lá e... Nem tinha nem eclipse. Bloco de notas. Não é disso. Era VI. Era aquele negócio assim. Você abriu o negocinho e o cara ali na linha. É que vocês nunca foram em conferência de open source. Já foram? Tem uns assim que são bem interessantes. Os caras acham que é ofensa trazer código pronto e abrir de todo o texto. É ofensa. O cara abre o terminal lá e vai fazer na hora. É como se eu fizesse aqui na hora. Vou fazer aqui agora. Vou escrevendo aqui na hora e roda. Aí o cara é valente. Aí é no braço. Mas não é assim. Hoje em dia ninguém mais faz no braço. Porque tem frameworks. Os caras já fizeram isso. Já testaram. Já otimizaram. Raios que o pá. É o que a gente chama de framework DAO. Ele já faz os objetos e já converte. Tá? Pra você. Então tem uma camada ali no meio que é o framework. Como é que é DAO em Java? Bom. Esse negócio ficou tão famoso e começou a ser tão usado que a Sam resolveu criar. Então vocês lembram que eu falei das camadas do banco de dados, né? Isso aqui vocês estão lembrando. Eu tô retomando só. Eles resolveram criar mais uma camada. Então você tinha o JDBC. Agora tem... Aí começou a ter framework no meio, né? O cara vinha com framework e botava ali. Passar a ser mais uma camada. Só que a Sam queria padronizar. Ela queria ter um acesso comum pra todos os frameworks. Certo? Pra que você pudesse... Qualquer framework que você quiser. E você pudesse trocar e importar o framework. É... Por quê? Porque aí tinha o Hibernate. Que ficou... Provavelmente foi o primeiro mais famoso. Depois a própria Sam lançou o Java Data Objects. Depois tem o Oracle Top Link. Enfim. Vários desses caras que são frameworks de DAO. Mas a aplicação dependia daquele framework. E às vezes você queria trocar o framework. Enfim. Programador é um inferno, né? A gente sempre quer trocar as coisas. E aí... O que que a Sam fez? Ela chegou lá e criou uma outra interface chamada JPA. Certo? É por isso que eu tenho pena de quem aprende programação hoje em dia. É, eu tenho muita pena. No meu tempo, só tinha... Processador... A linguagem... E o combinador. Tinha negócio de framework, a magra, não sei o que não. Então, se pegava o programa lá na linguagem, compilava, estava até bom. Era isso. Aprendeu? Não, aprendi programação. Pronto, tá bom. Tem que saber o negócio? Não. Não, sempre usa. Claro, para compilar um programa em COBOL, levava tipo meia hora, né? Certo? Lá na minha faculdade era assim. Tinha o laboratório? Você viu o pessoal lá de fora conversando, fumando, tomando café, não sei o quê. O que que vocês estão fazendo? Estamos esperando compilar o programa em COBOL. É verdade. Ficava tipo 15 minutos, 20 minutos compilando, ó. O programa é tão bom. Vocês não passaram por isso, né? Não passaram. Não tinha bom utilizado em memória, essas coisas. Bom. Aí. O Java lançou o JPA. O que que é o JPA? É uma interface. Certo? Também, novamente, é uma definição abstrata, que não tem implementação, que define como você vai acessar um framework específico de DAO. Certo? Como eu acesso esse framework? Foi lançado a partir da versão 5. Aí, você pode botar, encaixando no JPA, você bota o seu framework de DAO. Pode ser Toplink, JDO, Hibernate, OpenJPA, enfim. Então, isso significa o seguinte. Você pode trocar ali e você pode trocar ali embaixo. É isso que eu digo. Tenho pena. O cara tem que aprender tudo isso. Entendeu? Imagina. Isso é agora, né? Daqui a uns 10 anos, imagina. Eu vou estar abrindo esse slide aqui e vou estar fazendo um rolamento de camadas. Tem mais essa camada. Bom. A resolução vai ser maior. Eu posso botar tudo numa imagem porque vai ter mais widescreen. Realidade virtual, para poder ver. Bom. Então, basicamente, o que você faz é você vai, instancia o framework de resistência e conecta. E aqui nessa disciplina a gente vai ver o Hibernate porque é um dos mais famosos ou mais famosos framework de DAO. E ele roda não só no Java, mas ele roda também no C Sharp. Então, essa aí é a arquitetura do Hibernate. Quais são as etapas para você usar um framework desse? Primeiro, você vai escolher e implementar um SGBD de base. Então, você vai dizer assim, ah, eu quero usar, sei lá, o HSQLDB, que é o que a gente vai ver aqui. Certo? Depois, você vai botar um framework do Hibernate, por exemplo. De JPA, que é o Hibernate. Certo? Aí, depois, você vai ter que fazer um arquivo de configuração. Esse negócio do arquivo de configuração e tal, a gente vai ver mais detalhes no laboratório. Então, eu não vou... Eu vou falar bem rápido por alto, só para a gente ver o conceito. Certo? E no laboratório, a gente vai brincar de ficar configurando, não sei o quê. Professor, meu XML não está rodando, tal coisa toda. Bom, então, o que você faz nesse cara? Você vai configurar a conexão do JPA com o banco de dados. Você vai dizer que tabela você vai usar, blá, blá, blá. Certo? Ele vai ficar no diretório meta-inf debaixo da raiz da aplicação. Tá? Então, nesse... No laboratório, eu vou mostrar os detalhes. Mas, assim, você vai dizer quais vão ser as classes que vão ser transformadas em tabelas persistidas. Tem coisa que não é obrigatória. Se você não disser, ele tenta deduzir. Certo? Geralmente, a dedução é boa. Geralmente. Se você quiser ter certeza, você especifica. Aqui você vai ter outras configurações. Por exemplo, você vai dizer o driver, o URL, o usuário e senha do banco de dados. Mas, lembra, quem tem que fazer isso lá no JTBC? É a mesma carinha. Você vai trazer pra cá. Você pode falar de um dialeto. Isso aqui eu vou explicar. É pra furar a camada. Certo? De propósito. Tá? Você pode dizer assim, ó. O cara que tá lá embaixo é... É mais que é L. Aí ele vai otimizar pra mais que L. Aqui ele fala o modelo de atualização. Tá? Como é que ele vai criar a base? Como é que ele vai atualizar essa base depois? Por exemplo, se você der o modelo de atualização for update, se a base não existir, ele cria a primeira vez. E nas próximas vezes que você chamar, ele só vai atualizar a base. Tá? O que que é um dialeto? Um dialeto é uma forma de furar a camada. Certo? Eu falei pra vocês que, teoricamente, a aplicação não deveria saber o que que tem embaixo do JTBC. Certo? Só que, a maioria desses frameworks de persistência, pra tornar o processo mais rápido, eles permitem que você diga pra ele, no bastidor, o que que tem embaixo? Ah, tá um HSLDB aqui. Aí ele sabendo que tem um HSLDB aqui, ele vai usar coisas específicas do HSLDB que vão melhorar a performance. Tá certo? Isso, nesse caso, não é tão ruim. Certo? É ruim, porque sempre furar a camada é ruim. Mas aqui eu ainda continuo com essa abstração aqui, então a minha aplicação continua aportável no nível do JPA. Isso é bom. Certo? E, geralmente, o Hibernate vai atualizando os mapeamentos na melhor que o banco de dados evolui. Então, os problemas que você geralmente tem, não vai ter. E depois, se você não quiser mais, você só desativa o dialeto. Ele vai funcionar com a quantidade geral. É só desativar uma chavinha. O negócio funciona. Então, não é tão ruim. Tá? Não é tão ruim. Aqui são os dialetos que o Hibernate fala. Tá? Um monte de dialeto. E aí você monta a sua aplicação. Certo? Bom. Antes de a gente ver como monta a aplicação, a gente tem que fazer o seguinte. Tudo bem. Os objetos lá, lindos, maravilhosos. Mas como é que eu digo para o raio do negócio que esta classe corresponde a esta tabela? Que este negócio corresponde àquele lá. Então, tem duas partes aí. Primeiro, tem a teoria de mapeamento. Certo? Então, se você for lá no livro de banco de dados, o cara tem lá a teoria. Como é que você pega a orientação objeto e mapeia para relacional. Certo? E depois tem como você faz isso no framework. A gente vai ver as duas coisas em paralelo. Certo? Então, vamos ver na teoria. Você foi lá e criou uma classe. E essa classe você criou na sua aplicação. Por exemplo, uma classe livro. Você foi lá e criou a classe livro. Né? Você estava no Papiros, feliz. Estava no Papiros. Vai lá e põe a classe livro. Aí, o que você vai transformar essa classe em que no banco de dados? Uma tabela, uma tabela, uma tabela. Uma tabela. Se a gente falar do modelo entidade relacionamento, seria? Hã? Uma entidade. Né? Que no modelo relacional vai virar uma tabela. Certo? Então, isso vira a tabela livre. Então, a classe pode ser traduzida numa relação, numa tabela. E os atributos vão ser as colunas da relação. Tá certo? Antigamente. Nos bons tempos, da faca no dente. Você fazia isso na mão. Você ia lá, né? Arrumava a cadeira. Crash, crash. Aí ia pegando as classes, ok. Os atributos e ia fazendo as coisas na tabela. Hoje em dia... Então, eu já dei aula na época e não fazia isso, não. Eu mostravava 10 páginas de código. Aqui, ó. Você faz isso, você faz isso, você faz isso. Aí, para pro intervalo pra tomar cafezinho. Já, lá, 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 lá. Volta. Aí, continua fazendo isso. Agora, você escreve, arroba a entity. O que que é isso? Você vai lá na classe, certo? Cadê? Deixa eu mostrar aqui no código. Você vai lá na classe que você quer. Então, vamos pegar aqui, ó. Em O relacional, que é o que vocês vão rodar lá no laboratório. Eu vou pegar a classe livro. Então, essa é uma classe livro em Java, certo? Que vocês viram já como é que faz em Java, certo? Então, public class livro. Aí, você tem os atributos, certo? E aí, eu escrevo arroba ent. Se eu só escrever arroba ent, todo mundo... Vocês aprenderam o que é esse arroba? Hã? É, é o que a gente chama de annotation. É um tipo de comentário, só que é um comentário que é compilado e processado pelo compilador Java. Então, ele tem que ser estruturado, certo? Uma anotação, ela não executa nada. Ela só serve para dar informações para o compilador ou algum outro, para ele saber algumas coisas a mais. Então, nesse caso, eu estou dizendo, essa classe vai ser mapeada por uma entidade. Eu posso só escrever, se eu quiser, arroba ent, só. E aí, o Hibernate faz tudo por uma coisa, por conta própria, ou JPA, porque a gente está falando de JPA. Eu vou usar o Hibernate por cima, mas tudo que eu estou falando aqui é JPA. Então, funciona para qualquer framework que use JPA, certo? Então, se eu escrever arroba ent, ele faz tudo por conta dele, certo? Mas eu posso customizar. Deixa eu ver. Tá, o livro, então. Ah, eu mostrei o livro, virou uma entidade que virou uma tabela, né? Deixa eu ver se eu tenho um exemplo de como eu posso customizar. O marcador, que é uma classe, e uma entidade também, né? Virou uma tabela. Então, a classe traduzida em tabela é um ente, certo? Essa classe tem que ter um construtor vazio. Ok? Dentro dessa classe, certo? Você tem que ter lá. Vazio que eu chamo é aquele construtor que não recebe parâmetros, certo? Aqui, ó. Essa classe, por exemplo, tem um construtor livre sem receber parâmetros. Ali, ó. Livro. Tem que ter esse construtor. É obrigatório. Não pode ser final. Certo? Então, os atributos da classe vão ser traduzidos em colunas. Isso é o padrão, é o implícito. Certo? Mas você pode explicitamente usar uma anotação column para dizer quem vai virar coluna e usar uma anotação transient para dizer quem não é persistido, ou seja, não vai virar coluna. Certo? Por exemplo, aqui eu usei um colun. Está vendo? Aí alguém pode me dizer mas André, você não colocou o colun no atributo. Você colocou o colun no método, né? Porque eu poderia colocar o colun no atributo ISBN, por exemplo, ou no atributo título. Eu posso fazer isso. Certo? Porém, deixa eu ver se eu tenho aqui no slide falando. É... Tá. Então, essa é a classe marcador Ah, aqui eu tenho um passo a passo. Eu tinha esquecido. Então, você botou o Entity ali. Aí ele vai dizer essa classe vai virar uma tabela. Certo? Eu posso dar um arroba ID naquele cara que vai ser a chave primária. Então, esse cara vai virar o atributo que é a chave primária. Certo? E eu posso colocar o colun como vocês estão vendo nos atributos se eu quiser. Eu posso chegar nos atributos e colocar o colun. Certo? Eu tenho eu tenho atributos dentro das anotações eu tenho coisas a mais que eu posso colocar. Por exemplo, eu posso colocar o nome da tabela que vai ser criada. Tá vendo? Marcador. Porque às vezes o nome da tabela é diferente do nome da classe. Então, eu posso chegar lá botar um name e escrever o nome da tabela. Certo? Eu posso colocar o nome da coluna que vai ser mapeado. Novamente, o nome da coluna pode ser diferente do nome do atributo. Aí eu posso colocar o name lá. Certo? Eu posso dizer se esse atributo é obrigatório ou não. O nullable é se ele aceita nulo ou não. E eu posso dizer o tamanho dele na tabela. Porque nada disso ele consegue inferir direto. Concorda? Aí você pode escrever na anotação e ele vai montando o esqueminha pra você. Não é lindo isso? Lindo. Bom. Mas, mas, usualmente se recomenda não anotar o atributo direto. Certo? Porque se você anotar o atributo direto você faz uma quebra de encapsulamento. Porque não é recomendado na anotação objeto que você acesse direto o atributo. Tá certo? O ideal é que os atributos fiquem escondidos. Né? Eles são privados e você usa métodos pra acessar esses atributos. Certo? chamados métodos get set. Chegaram a ver? Get set? Então você dá um get e você pega o valor de um atributo. É isso? Então, aí, a ideia é o seguinte. Ao invés de você anotar o atributo você anota a propriedade get. Certo? Então você bota um arroba access access type property para que o para que o ali em cima ó. Aqui ó. Aqui é anotando os atributos. Tá vendo? Agora se você botar access type ali property você tá dizendo para o Java eu quero acessar eu não quero acessar os atributos diretos. Eu quero acessar os métodos get set que são chamados de propriedades. Certo? Então eu vou botar a mesma anotação column só que ao invés de botar anotação column nos atributos eu vou colocar nos métodos. Certo? Tá? Você anota o get mas você tem que ter um get e um set porque senão ele não tem como puxar do banco de dados e colocar na sua classe. Tudo bem? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? A gente tá vendo bem rápido mas depois a gente vai poder brincar. Eu deixo vocês brincar. É, bom. Não dá vontade de brincar? Eu sou assim. Eu gosto de computação. Então é a primeira vez que eu vejo uma coisa que eu nunca vi. eu fico eu fico querendo mexer no negócio. Não, eu quero mexer. Eu quero mexer. É por isso que eu não tenho paciência de ficar que nem vocês aí sentados assistindo aula. Porque o cara começa a falar umas coisas novas assim eu já começo a querer teclar o negócio lá fazer o código do negócio. Né? É. Não sei se vocês têm isso. Eu tenho um problema. Se eu for assistir um filme cinema. Se eu for assistir um filme eu não filmo. Aí o cara pega um teclado e começa a teclar assim. Aqueles filmes que tem de escritor assim. Cara, me dá uma agonia aquele negócio. Eu gosto tanto de teclado. Pô, mas não tecla. Não faz isso. Eu gosto de teclar. É um negócio assim boa. Principalmente um bom teclado. Essa máquina não tem um bom teclado. É horrível esse teclado. Ele me tira toda a vontade de teclar. mas eu tenho uma máquina lá em casa que o teclado é sensacional. É um teclado assim você acorda de manhã passa na frente da máquina vai teclando assim é normal isso, né? É normal. Bom. É, então. É o teclado do Alienware. Você já viu o computador chamado é bom, hein? É um notebook, bicho. É o teclado desse que é maníaco. Eu comprei um notebook e comprei um teclado externo porque eu disse esse tecladinho não vai dar. Mas eu nunca usei o teclado externo, cara. Porque o tecladinho do bicho é muito bom. Eu acho que é o melhor teclado que eu já usei na minha vida. Tinha um que eu gostava muito. Eu gostava tanto. Era um teclado eu acho que era da IBM. Olha, da IBM. Da IBM o teclado. Ele era super pesadão, assim. Tinha umas tecladas que era muito bom. Aí eu carregava ele comigo em toda a máquina. Eu comprava uma máquina nova toda bacanona, assim. Aí pegava aquele tecladão velho pá! Aí botava. Porque era um teclado bom. mas o Alion conquistou meu coração. Bom. Tem gente que não tem essas alegrias na vida. Então vamos lá. Relacionamento de um para um. Então uma pessoa tem um armário e um armário tem uma pessoa. Pertence a uma pessoa. Como é que eu mapeio isso? Como é que vocês acham que eu mapearia é isso? Hã? Não. Não estou falando comando em JPA. Isso aí. Como é que isso vai virar em termos de classe? Ou em termos de tabela? Relacional. Como é que isso vai virar? Duas tabelas? É? Tem que ser sempre duas tabelas? Pensa direito. Dá para botar em uma tabela? Se é um para um, dá, né? Mais ou menos, né? Porque se os dois são opcionais tem um problema, né? Quem vai ser a chave. Tem umas coisas meio complicadas. No modelo relacional isso vai virar isso, né? Então, pessoa, entidade e relacionamento. Desculpa. No modelo de entidade e relacionamento você tem uma entidade pessoa uma entidade armário e você também tem uma relação de um para um. Certo? Na hora de virar tabela depende. Certo? Bom. Se você tiver os dois opcionais não dá para fazer fusão de tabelas. certo? Porque o problema é que você não vai ter quem vai ser a chave primária. Certo? Porque se você tem os dois opcionais pode ser que não tenha pessoa pode ser que não tenha armário. Que raios o registro vai significar? Então vai ficar um negócio meio sinistro. Então, se os dois forem se os dois forem opcionais é melhor você fazer alguém falou aqui você adiciona uma coluna em uma delas para referenciar a outra. se uma delas for obrigatória certo? Recomenda-se que você coloque as duas tabelas fundidas. Você funda as duas tabelas em uma só. Não tem por que ter duas tabelas. Certo? Se as duas forem obrigatórias muito mais ainda. Esse dois ou três é a segunda opção ou a terceira opção. Mas vocês estão vendo que aqui embaixo é terceira e terceira. Pulei a segunda. É muito mais importante que você faça uma fusão de tabelas se as duas forem obrigatórias mas não tem nenhum sentido fazer duas tabelas. Adição de coluna é... Eu vou mostrar. Você pega uma coluna e faz apontar para a outra. E tabela própria você tem uma tabela de relacionamento. Então vamos ver. as três opções. Está certo? Que na verdade a primeira é você criar uma... As três são essas daqui. Fusão de tabelas adição de coluna e tabela própria. Então a adição de coluna é o que a gente vai chamar de chave estrangeira. Certo? Aqui vai ter o relacionamento corporal e aqui vai ter a relação relacionamento. Esse é o terceiro. Então o que é a chave estrangeira? É... Eu vou ter uma chave primária de uma tabela que vai se tornar a chave estrangeira da outra. Está certo? Então por exemplo o pessoal ocupa armário é... Bom... Como é que eu faço? Primeiro lugar no ML eu tenho a navegabilidade. Vocês devem ter aprendido isso. Eu posso saber se esse cara que aponta para esse ou é esse que aponta para o de cá. A navegabilidade me ajuda a decidir quem vai ter a chave estrangeira. Certo? Se não tiver navegabilidade como uma entidade de relacionamento ou um ML sem navegabilidade você tem que tomar decisão de acordo com o que faz mais sentido. Quem tem a chave estrangeira para o outro. Está certo? Aí o que você faz em JPA você vai fazer uma anotação que a gente chama 1 to 1. Certo? E essa anotação 1 to 1 você vai dizer quem é a coluna que você vai querer fazer transformar em chave estrangeira. Certo? Eu vou passar bem rápido aqui. No laboratório a gente brinca mais com isso. Então por exemplo vamos imaginar que eu quero que armário tenha uma chave estrangeira para a pessoa que é o proprietário dele. Certo? Isso significa que eu vou criar uma chave estrangeira ocupante por exemplo dizendo que tem alguém que ocupa esse armário. Certo? Uma pessoa. Certo? Eu criei uma coluna a mais que é uma chave estrangeira. Tá. É... Aí eu não sei porque eu botei isso aqui de novo é a mesma coisa, né? Ah não isso aqui é entidade de relacionamento é a mesma coisa entidade de relacionamento enfim. se o relacionamento tiver atributos certo? Então você tem que colocar os atributos no lado de quem aponta. Certo? A outra opção é você fundir as duas relações é eu pegar as duas relações e transformar numa só. Né? Então para que você faça isso a recomendação é que ambas tenham participação total. Mas se uma delas tiver você também pode fazer isso. tá? Então basicamente isso não tem o que eu mostrar você pega as duas tabelas e transforma numa só e acabou. Né? Tá? Então a relação relacionamento é quando eu quero criar uma tabela intermediária que liga as duas tabelas tá certo? Então essa tabela essa terceira relação vai ter a chave das duas. Né? Então por exemplo pessoa ocupa armário certo? Então você vai ter uma tabela no meio que tem a ponta para a pessoa e uma tabela que aponta e uma outra coluna que aponta para o armário certo? Então tá a gente falou das formas de fazer agora vamos ver o que acontece num relacionamento de 1 para N então eu tenho de um lado um carinha por exemplo estante que guarda N livros mas cada nível só está numa estante como é que vocês acham que isso é mapeado para o modelo relacional? Aqui eu só botei em entidade de relacionamento agora que eu vi que não tá em OML mas OML é a mesma coisa né? Eu faço apontar e boto as cardinalidades tá certo? o que que vocês fazem? Uma chave estrangeira uma chave estrangeira normalmente de livro para estante né? Então nesse caso é sempre recomendável que você adicione uma coluna você não consegue fazer fusão de tabela não consegue não dá tá? Mas você pode adicionar uma coluna é o mais recomendável que é uma chave estrangeira em alguns casos você pode criar uma tabela própria só se faz isso quando um relacionamento tem muitos atributos e aí se você criar colunas pode ficar muito nulo muitos nulos se eles não tiverem aquele relacionamento se ele for opcional e tem muitos atributos tá? Então há casos que você pode fazer certo? Então vamos ver nesse caso aqui como seria no JPA para fazer isso eu tenho que usar uma anotação chamada many to one eu faço eu digo que alguma das classes tem uma relação de many to one com outra classe tá certo? e eu digo qual é a coluna que eu vou usar para fazer o join e quem é a outra tabela por exemplo vocês se lembram do exemplo da categoria não é isso? e vocês se lembram que tinha um que ela tinha um auto relacionamento mas também que eu tinha que marcador pertence a uma categoria lembram nisso? aqui eu tenho um relacionamento de um para n vocês estão vendo? uma categoria pode ter vários marcadores porém cada marcador só pertence a uma categoria tá? o que seria isso em um ml? um ml é isso aqui o marcador pertence aqui ainda põe a navegabilidade o marcador pertence a uma categoria e a categoria pode ter vários marcadores certo agora isso vai virar tabelas então tem a tabela marcador tem a tabela taxonomia que seria a categoria e como isso seria anotado então vamos ver agora a classe java e como é que eu anoto a classe java para produzir aquele efeito então olha só quem é que tem a chave estrangeira? essa é a pergunta então vamos olhar aqui quem é que tem a chave estrangeira? é marcador vai ter a chave estrangeira não é isso? então do lado do cara que tem a chave estrangeira certo? do lado do cara que tem a chave estrangeira é que eu vou botar a anotação man to one então eu estou olhando a classe marcador vocês estão vendo a classe marcador? na classe marcador é que eu vou colocar a anotação man to one certo? man to one significa que eu tenho um único ponteiro para quem é que eu estou apontando porque é man to one então eu digo quem é a taxonomia que eu pertenço isso significa oi? isso significa que eu tenho um atributo que é da classe do objeto que eu estou apontando não é isso? em um ml é isso aqui marcador vai ter um atributo por exemplo pertence para a categoria que a gente está apontando concorda? aqui tem só um eu não atualizei todos os slides então as vezes eu estou chamando de categoria as vezes eu estou chamando de taxonomia mas considere que taxonomia e categoria é a mesma coisa sabe? então vocês estão vendo que ele tem um atributo que aponta para cá não é isso? ele tem que ser da classe e categoria tudo bem? ou taxonomia então ele tem aqui um atributo está vendo? eu chamei de categoria que é da classe taxonomia esse cara é quem faz o marcador apontar esse atributo é quem faz o marcador apontar para a categoria que ele pertence aí eu tenho que colocar uma anotação man to one certo? tá ele já sabe qual é a tabela que eu estou apontando certo? por que ele já sabe qual é a tabela que eu estou apontando? do tipo do atributo como esse atributo é do tipo da taxonomia certo? se eu for lá na classe taxonomia lá está dizendo qual é a tabela que ela vai virar então o JPA tem inteligência suficiente para saber a que tabela eu estou apontando isso ele já sabe o que eu vou dizer aqui agora é qual é a coluna desta tabela que vai se juntar à coluna da tabela de lá certo? então eu estou dizendo que a tabela categoria da coluna categoria daqui vai fazer um join vai se referenciar à coluna categoria da outra tabela certo? vou fazer o join dessas duas colunas o que é opcional? cadê o opcional? ah opcional falso boa pergunta eu suponho não sei se alguém aqui sabe dizer mas eu suponho é que se você aceita que não tenha ou seja se é zero se a caridade mínima é zero ou não ou seja eu posso não ter o relacionamento aceitar a número eu acho que o opcional falso quer dizer que ele é obrigatório não, não sei eu vou olhar mas eu não sei eu suponho quer dizer eu não lembro eu sabia mas eu não lembro eu suponho eu suponho que é porque o relacionamento é obrigatório então a caridade mínima é um deixa eu ver aqui a cardinalidade mínima é um tá vendo? porque a cardinalidade é do lado de cá tá vendo? então provavelmente é isso aqui se aqui fosse zero ele teria opcional true quer dizer que eu não preciso ter mas por que eu tenho que avisar isso no JPA? eu tenho que avisar aqui porque na hora que ele vai fazer o esquema no banco de dados ele tem que dizer se aquele campo é obrigatório ou não entendeu? beleza? como é que eu faço um relacionamento de N para M tá? então por exemplo pessoa escreve livro uma pessoa pode escrever vários livros e um livro pode ser escrito por várias pessoas maravilha não ah vocês viram já não vocês não viram viram? é sempre assim quando você fala não olha é que todo mundo olha né? quando você não fala nada o pessoal só fica ali na proteção de tela você só vê os peixinhos o cara lá entregado mas não, 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 olha aí eu tenho que fazer minha aula assim não olha agora como é que você mapeia N para M a única forma possível é uma tabela no meio não tem outro jeito você tem que criar uma tabela extra para fazer o relacionamento então você tem uma terceira relação que faz a referência cruzada entre os dois certo? eu tenho um exemplo lá no eclipse depois eu mostro para vocês de N para M você vai lá e diz faz uma anotação certo? por exemplo é aquela que eu falei pessoa escreve livro né? é autor é autor livro é verdade obrigado então autor escreve livro aí peraí peraí não cadê livro? então aqui em livro eu vou ter quem são os autores tá vendo? então se é N para M se é N para M um dos objetos vai ter que ter um vetor do outro certo? a depender da navegabilidade se você puder navegar nas duas direções os dois vão ter um vetor um do outro certo? mas geralmente você tem a navegabilidade em uma direção nesse caso é do livro para o autor o livro diz quem são os autores dele certo? significa que na classe livro eu tenho uma lista de autores tá vendo? uma lista de autores aí eu faço uma relação many to many certo? o fat type tá? eu acho que eu tenho uma slide falando isso tem várias maneiras de fazer fat type tem o eager tem eu acho que o lazy é o lazy não é isso? é isso aqui é o seguinte você quer que eu puxe os objetos na hora que eu leio este registro ou seja eu puxo os caras que estão do outro lado certo? porque a questão é o seguinte os objetos são do banco de dados certo? se é um relacionamento de n para m na hora que eu leio esse objeto você quer que eu leia todos os outros na outra tabela? né? esse é o eager né? ah, leio lá o tubo aí leio lá o tubo e o que que é o lazy? ah, cara de boa ele só lê esse objeto aqui na hora que você precisar usar o outro aí ele lê na hora que precisa certo? então você tem que dizer para ele como é que você quer que ele se comporte aqui você vai ter que dizer você pode é opcional ele cria automático mas você pode dizer quem é a tabela que vai ficar no meio né? você vai ter uma tabela no meio quem é essa tabela e aqui você vai dizer quem é a coluna daqui certo? que vai se ligar com a coluna de lá certo? não, peraí não, não é isso não aqui é eu estou no livro não é isso? então é aqui é do lado de cá porque vai ter uma tabela no meio né? para o lado de cá eu vou ter o ISBN nessa tabela do meio vai ter o ISBN apontando para cá certo? e ele vai ter o nome apontando para outra tabela né? para a tabela de autores então para cá é ISBN para lá é nome você lembra que esse cara do meio tem a chave estrangeira dos dois né? então o join column é a minha e o inverso join column é o outro lado certo? na tabela autor que é o outro lado da questão certo? eu não preciso colocar o many quer dizer não tem o many to many na verdade né? porque quer dizer ele vai ter essa tabela do meio só que ele não é a navegalidade não é para o lado dele certo? então ele pode ter eu acho que aqui não tem né? tem o livro? não estilo não hã? não acho que não está em pessoa não deixa eu ver mas acho que não está em pessoa não ah não não tem mesmo não tem mesmo lembrei não tem tá? não tem nem em pessoa não tem porque como não tem navegabilidade agora como não tem navegabilidade no sentido contrário como eu não navego no sentido contrário certo? é eu não é se eu navegasse eu teria que ter um vetor aqui também certo? um vetor de livro né? porque são n livros que eu posso escrever como eu decidi que eu não quero ter o sentido contrário e eu não pus o vetor então eu não ponho a anotação aqui para navegar no sentido contrário certo? ah oi? alguma dúvida? bom aí tem a herança eu posso fazer a herança em orientação a objeto você tem que transformar isso em tabela certo? aí que entra a pessoa por exemplo você tem pessoa você pode ter funcionário associado você pode ter autor que é rendeiro de pessoa você pode ter herança no seu modelo certo? e como é que você transforma isso em tabela? tá? bom na hora que você faz a tabela você tem que ver se um um relacionamento é que é no banco de dados você tem um negócio que são os tipos de relacionamento por exemplo tem a especialização total o que é uma especialização total é todas as pessoas vão ser funcionários ou vão ser associados isso é equivalente a uma classe abstrata na orientação a objeto porque todas as instâncias tem que estar nas subclasses tá certo? e você tem é a relação compartilhada ou exclusiva compartilhada quer dizer que um funcionário pode ser um associado e um associado pode ser um funcionário e exclusiva quer dizer que não se for um não é o outro tá? outro tipo de herança por exemplo é mídia e livro DVD nesse caso a relação é exclusiva e parcial quer dizer uma mídia pode não ser um dos dois herdeiros né? e ela pode ser parcial quer dizer não é exclusiva quer dizer um livro não é um DVD um DVD não é um livro então na hora de você fazer generação e especialização em JPA você tem que dizer primeiro herança na tabela herdeira tá certo? aí você vai dizer não é na herdeira não eu acho que é na tabela deixa eu me lembrar aqui não é na tabela de cima é na tabela raiz por exemplo pessoa tem herdeiros tá certo? aí você vê lá herança aí você diz o tipo certo? o que quer dizer o tipo? o tipo quer dizer assim você pode dizer que é só uma tabela ele vai pegar a super classe e as tabelas filhas e as classes filhas e botar tudo num tabelão certo? ou você pode fazer join que ele vai criar uma tabela pra classe de cima e uma tabela pra herdeiras por exemplo ele vai fazer um join pra juntar os dados certo? o discriminator column certo? é porque você tem que saber se tem uma coluna específica que vai por exemplo se você juntar as tabelas vai ter uma uma coluna específica que vai ser criada na tabela não se você juntar nos dois casos tem que ter uma coluna específica na tabela pra eu saber de que classe é aquele objeto né? porque no relacional não tem o conceito de classe em instância e eu preciso de uma coluna pra me dizer isso é da classe tal isso é da classe tal tá? você disse que vai na tabela base se for essa opção? é ela não pode aparecer mais de uma vez mais de uma vez? como assim? aqui ó aí você diz aqui ó tabela base você diz join aqui aí ele vai criar tabelas com chaves estrangeiras mas você pode fazer uma tabela só assim no table e ele vai criar uma coluna mais chamada tipo pessoa que é do tipo char que vai dizer qual é o atributo discriminatório aí na classe base você diz se for uma pessoa em geral ele vai botar um P na tabela aí você vai no herdeiro esse cara aqui é herdeiro ele não precisa dizer mais nada porque só o extens aqui já sabe que ele é herdeiro do de cima ele só vai botar o discriminator verbo aqui pra dizer que se for autor vai ser A na tabela e assim por diante tá? essa a dúvida? ele já sabe qual o campo lá da tabela? já sabe porque como ele é herdeiro de pessoa e lá em pessoa tá estabelecido ele sabe que é o mesmo campo é tipo pessoa atributos multivalorados eu não vou mostrar você teria que fazer uma tabela a parte mas isso é um detalhe relacionamento é nada também não vou mostrar e a gente vai pro intervalo agora é isso? ou é as quatro? ah é as quatro nossa então agora vamos botar pra rodar uma das coisas que eu falei correndo porque eu achei que era as três e meia é essa parte do mapeamento da herança deixa eu mostrar mais detalhes do mapeamento da herança pra ficar bem claro como é que isso acontece certo? vocês viram esse mapeamento? vocês viram com sério ou não? hã? é de herança né? single table ou várias tabelas joint né? ó vamos pegar esse exemplo que eu mostrei pra vocês certo? vamos pegar esse exemplo que eu mostrei pra vocês certo? que é pessoa e autor certo? pessoa e autor tudo bem? então é assim ó eu tenho aqui a minha tabela pessoa certo? peraí deixa eu fazer assim ah será que o mouse já desenha melhor? deixa eu ver p ah meu deus nossa parece que é é que eu tenho uma canetinha só que eu perdi a pilha dela porque o dedo é muito muito cruel ó você tem pilha aí? alguém tem pilha? ah tira do mouse né? eu podia tirar do mouse é pilha pequena essa? não não com o mouse não tá legal tá legal a minha letra não tá? pessoa tá escrito pessoa aí todo mundo tá lendo pessoa não tá? todo mundo tá lendo pessoa beleza então vamos lá aí a brincadeira é assim ó vamos ver o que que tem em pessoa certo? pessoa tá aqui ó é a classe de cima certo? então pessoa tem nome e-mail e tipo de pessoa certo? que é o atributo discriminatório que vai na tabela de baixo virar é né? aí eu faço assim ó é isso aqui então vai ser nome, e-mail e tipo de pessoa né? então se eu botar join it que é esse cara aqui join it o que que vai acontecer? no join it significa que se eu tiver uma tabela autor ele vai criar uma segunda tabela autor certo? tudo bem? e vai ligar com a tabela pessoa o machado estrangeiro se eu tiver um single table ele vai pegar as duas e botar numa só certo? então se for pessoa vai ficar com umas colunas a mais em branco certo? se for autor ele preenche tudo tá? vocês entenderam isso? bom aí tá então vamos supor que eu dei join então são duas tabelas beleza são duas tabelas e aí? aí eu digo assim é claro que são duas tabelas mas nessa tabela de cima vão ter várias tuplas aqui não é isso? algumas delas são tuplas de pessoa em geral e algumas delas são tuplas de autores certo? tudo bem? aí você diz mas não tem por exemplo o nome né? tem o nome do autor certo? então vamos ver que o autor se chame Asdrubal então como é que eu vou escrever Asdrubal aqui né? vocês querem ver? tudo bom né? eu vou escrever Asdrubal devia ter uma lupa né? eu ampliava As Ah! eu posso botar texto né? tem gente que tem umas ideias boas deixa eu ver peraí não é você não é aqui ah cara vamos ver se funciona colar o que Ambre? ah já Asdrubal olha só cara que legal mover é que é o negócio né? ah tá bom né? tá bom Asdrubal bom aí vamos colocar aqui por exemplo Doriana ah peraí cara é outro ele só fica no mesmo Doriana Doriana não Doriana não não é um nome bonito? porque um ficou azul uma fonte grande e o outro ficou ah é ele tá com hiperlink né? ah mas Doriana ficou com azul bonito assim ficou com azul ah no Excel no Excel Asdrubal e Doriana certo? fechou? bom mas Doriana é autora de livros certo? se Doriana é autora de livros não não é isso não eu quero preto aqui se Doriana é autora de livros significa que aqui nessa tabela de baixo vai ter uma coluna que vai servir como chave estrangeira para a coluna de cima para juntar as duas tabelas certo? isso é o que a gente vai chamar aqui de Devia ser o join column. Primary key join column. Está vendo? Nome. Então ele está dizendo que ele vai usar o nome nessa tabela para se ligar na tabela que ele herda. Está certo? Aí, isso quer dizer o seguinte. Aqui, então, eu vou ter o nome de novo, Doriana. Certo? Olha o Excel, hein? O pessoal falou Excel aí, hein? Até que a ideia não é tão ruim. Eu vou ter o nome Doriana de novo. Essa vez foi de primeira, hein? Que está ligando esse registro. Não, não é aqui, não. Foi elogiar, já estou aqui na... Vai ligar esse registro ao... Epa, espera aí. Estou com uma disfunção aqui para ligar. A esse Doriana aqui. Certo? Porém, porém, seria muito ineficiente eu ter que ir checando se esse cara existe na outra tabela para saber se ele é autor ou se ele não é, se eu estiver só na tabela pessoa. Certo? Se eu estou na tabela pessoa, eu vejo Doriana. Doriana é o quê? Certo? Seria muito ineficiente eu ter que ir na outra tabela para ver se Doriana está lá para saber se ele é um autor. Principalmente se a herança envolver várias subtabelas. Porque eu posso ter vários herdeiros e cada herdeiro pode ter uma tabela própria. Isso ia ficar um negócio muito complicado. Então, é interessante que eu já saiba na tabela mãe de que classe esse cara é. Então, no caso de Doriana, o que eu faço? Eu escolhi um atributo que é esse... Cadê? Que pessoa. Que é esse discriminator column. Que é uma coluna que vai se chamar tipo pessoa. E para cada classe eu dou uma letrinha ou algum tipo de atributo que permite eu saber quem é ela. Certo? Então, aqui vai ter... Vai ter um carinha. Chamado tipo pessoa. Não, ficou muito grande. Todo mundo entende que é a primeira coluna. Entende? TP é a mania de programador. TP é pessoa. Ei, cara. Não é a mania de programador, né? TP é sempre assim. Ah, o cara tem inteligência suficiente para saber que isso aí está na primeira coluna. Não tem? Pronto. Tipo pessoa. Aí a brincadeira é... Ah, Asdrubal é uma pessoa, não é um autor. Então, Asdrubal ganha... Nada, né? Asdrubal ganha um P. Que ele é uma pessoa. Ei, inferno, hein? E Doriana? Doriana ganha um A. Oh, meu Deus. Doriana ganha um A. Que Doriana é uma autriz. Autora. Certo? Como é que eu digo isso? É nesse discriminator column value. Está vendo? Ó, discriminator value. Aqui eu digo que é P. Então ele vai botar P toda vez que for pessoa. Aqui eu digo que é A. Então ele vai botar A toda vez que for autor e assim por diante. Entenderam isso? Todo mundo entendeu? Então notem. Como ficaria a tabela com... Com outro atributo lá, que ela cria aqui uma tabela só? Tudo numa tabela só? Aí você precisa ver o que é que tem em autor, por exemplo. O autor acrescenta o estilo do autor. Certo? Imagina que estilo é policial, suspense, blá, 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 né? Se você tiver duas tabelas, o estilo vai estar aqui, ó. Vai ser uma coluna aqui. Certo? Estilo. Certo? Tá. Se você tiver uma tabela só, ele vai criar uma coluna extra em pessoa com estilo. Certo? Quando for pessoa, essa coluna fica nula. Quando não for pessoa, quando for autor, essa coluna vai ter o valor lá. É. É porque aí que você tem vantagens e desvantagens em fazer fusão de tabelas, né? Qual a vantagem de você fazer fusão de tabelas? Performance. Qual é a desvantagem? Desperdício de espaço é um deles. O outro deles é, cada vez que eu acrescento um subtipo, eu tenho que alterar o esquema da tabela. É, da tabela mãe, né? Que é uma fusão. O outro não. Eu só preciso botar uma subtabela com uma chave estrangeira. A tabela de cima nunca muda. Então, tem também um que eu não tenho a tabela mestra, mas não vou falar desse não. Então, vai ficar muito bagunçado. Certo? Então, isso é pra vocês entenderem a filosofia do JPA, né? Onde eu posso ir anotando na brincadeira, né? E na medida que eu vou anotando, essas anotações vão dizendo como as minhas classes e meus objetos, eles vão virando coisas embaixo. Certo? Como é que isso funcionaria em termos de execução? Vamos ver um treco desse rodando. Certo? Então, por exemplo. A essa altura do basquete, a aula já fica assim. O cara só fica pensando nos canapés, né? Do coffee break, né? A crueldade pra falar nisso, né? É a crueldade? É a crueldade. Verdade, né? Aqueles canapés. Bom. Vamos lá. Como é que eu faço esse treco rodar? Eu fiz as anotações nas classes, certo? Fui lá, anotei todo mundo. Beleza. Aí, agora o Hibernate. Aí tem um arquivo de configuração. Lembra aquele XML que eu falei que tem que ter? Você faz um arquivinho aqui, ó. Você bota embaixo de um diretório chamado inf... Cadê ele? Meta-inf. Aí é esse persistence, por exemplo. Suponha que você vai fazer persistência no HSQLDB. Aí aqui tá o driver do HSQLDB. Não. Primeiro você vai dizer que você tá usando o driver do Hibernate. aqui você diz o nome da base, tá vendo? Aqui você diz quais são as tabelas que você quer persistir. Tá vendo? As classes que você quer transformar em tabela. Aqui você diz o driver, tá vendo? HSQLDB. Aqui você diz o caminho pro banco de dados, que é aquilo que a gente já viu. O usuário e a senha. Certo? Ó o dialeto. Eu tô usando o dialeto pra ele... Pra fazer uma performance pro HSQLDB. E aqui é o formato update. Pra dizer que... A primeira vez ele cria a tabela e as próximas vezes ele vai atualizando. Certo? Bom. Minha família. E aí? Aí agora... Toda vez que o Hibernate precisar ser chamado, ele vai chamar esse arquivo de configuração pra ver o que ele tem que fazer. Certo? Então, por exemplo, eu mandei ele criar... Ele vai criar uma tabela de taxonomia e vai inserir dados nela. Certo? Bom. A primeira coisa é que eu vou chamar essa fábrica aqui, que é uma classe fábrica, eu não vou entrar nos detalhes, mas esse é um pattern chamado fábrica. E eu vou pedir pra ele criar uma... Um... Biblioteca OO, orientado a objetos, né? Que é o banco de dados. Quer dizer, na verdade, isso aqui é a referência pra essa configuração aqui do arquivo. Biblioteca OO. Aí ele sabe que eu tô me referindo a essa configuração específica aí. Aí eu dou um Create Entity Manager, que é o cara que vai cuidar das entidades. E aqui eu vou colocar o Begin Transaction. Eu vou começar uma transação. O GetTransaction Begin. Aí eu comecei uma transação. Certo? Olha só como é fácil fazer o negócio. Eu crio um objeto da classe Taxonomia. Crio. E aí eu dou um Persiste, a referência do objeto. Manager Persiste. Pronto. Ele gravou na tabela. Ele já vai... A primeira vez que o Hibernate entrar, ele já vai criar os esquemas, as tabelas. Ele vai fazer tudo de uma vez só. Né? No banco, faz tudo. E a partir daí, ele vai inserindo os dados, como você tá vendo aí. Né? Taxonomia. Fotos, etc. Vai dar um commit. E aí os dados foram inseridos. Certo? Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar o HSQLDB pelo MySQL. Tá? Tá. Eu só vou trocar o nome de arquivo aqui, ó. Do XML. Tá? Então, esse XML, que é o Persistence Padrão, eu vou chamar de... Cadê o Rename aqui, vocês estão vendo? Ah, no Reflect. Eu vou chamar esse aqui de HSQLDB. Porque ele pega sempre o que está chamando de Persistence, sem nada. Certo? É esse que ele vai considerar. Ah, pegou errado. Bom, agora eu vou mandar ele fazer, rodar isso aqui, no MySQL. Certo? Então, tá aqui o MySQL. Certo? Lá vai ele. Vou dar um play. Aí você vai ver que vai aparecer erro, por exemplo. Vai aparecer. Por exemplo, aparece essas coisas dizendo que já... Ah, não. É porque eu acho que ele está tentando pegar a mesma tabela. Não, não pode ser a mesma tabela. Pera aí. Deixa eu ver o nome da tabela. Qual é? Ah, não. Acho que eu tenho que criar o banco. Eu não criei o banco, eu acho. Ele não cria o banco. É esse cara aqui, né? Ó, relacional. Apply. Apply. Finish. Eu acho que ele não cria. Então, vamos lá. Ou deve ter um jeito de criar que eu não fiz aqui, tá? Vamos lá. Agora, play. Agora, esse vermelho é do Hibernate. É o log dele para você ir vendo o que está acontecendo, o que ele está fazendo. Tá certo? Ele vai dando um log aí do passo a passo. Aí ela diz, tabela criada, dados inseridos. O que ele fez? Vamos no MySQL. Vamos agora para o OO relacional. E vamos dar um refresh aqui. Tabelas. Ele criou todas as tabelas, tá vendo? Criou o autor, criou o livro, criou o marcador. Ele já criou tudo para você. O Hibernate já foi lá nas classes, já viu as anotações e já criou as tabelas. Incluí uma tabela de relacionamento ao autor-livro aqui, tá vendo? Ele já criou. E a gente mandou, por exemplo, inserir objetos em taxonomia. Então ele, se você olhar aqui em taxonomia, nessa tabela, se a gente der um select aqui. Select, asterisco, from, taxonomia. Se você der um select aqui, você vai ver que aquele fotos em geral que eu criei, ele foi criado aqui. Então olha lá, vamos lá no código ver o que eu fiz. Então aqui no código, você olha, aí tem assim. Tá vendo? Eu criei uma instância chamada geral que não tem superior e fotos que a instância superior é geral. E eu dei persist nos dois. Ele criou dois registros com esses dois caras, certo? Eu posso, por exemplo, criar a... Ó, pessoa. Eu quero criar uma pessoa. Então eu criei um objeto da classe pessoa, chamado asdrubal, com e-mail asdrubal, arroba asdrubalandia.com. E aí mandei persistir asdrubal. Certo? Vamos rodar esse cara. Então você vai ver, ó, hibernate, lá, criou. Se a gente der um select asterisco, select asterisco from pessoa. Se a gente fizer isso, vocês vão ver lá o asdrubal e ó o p ali, tá vendo? Tipo p. Eu não precisei dizer isso, né? Ele foi lá e já pôs o p porque é o discriminatório de pessoa, certo? Então ele só criou um objeto da classe pessoa e deu um persist. Agora vamos ver um cara que cria um objeto da classe autor. Que é esse aqui. Certo? Então ele dá um... Cria um novo autor, tá vendo? Fica tudo por trás dos bastidores. Ele cria um objeto da classe autor e dá um persist. Certo? Então vamos dar um play nele. Eu dei um autor e persiste. O que vai acontecer aqui? Na hora que eu der um refresh aqui... Ah não, peraí. Agora eu vou dar um select asterisco pra pessoa, certo? Agora você vê que tem dois registros, né? Em pessoa. Asdrubal e Kinkas. Porque você lembra que Kinkas, que é um autor, ele é também uma pessoa. E como eu fiz com o join, ele tá na tabela pessoa e na tabela asdrubal. E ali no atributo tipo pessoa tá o A, porque ele é um autor. Certo? Agora se eu der um select asterisco from autor, certo? E der um play aqui, você vai ver que... Ah, é. É... É policial Kinkas. Não, não é policial Kinkas. É Kinkas, porque... O Kinkas é que vai me engaixar a tabela de cima, né? É o nome. E o estilo de livro que ele faz é policial. Note que aqui tá separado certinho. Mas se você for lá no... No Eclipse, né? Aqui no Eclipse eu criei tudo junto, né? E aí mandei ele dar um persist. E ele resolveu todos os problemas dos bastidores. Oi. Aí nesse caso, quando você faz isso aí, com essa corda, ele já tem aquele feito em cascada, porque eu não posso deletar o cara que faz a referência, porque pra deletar ele fala que tem que apagar o... Porque o que ele quer ver com ele, o que ele tá relacionado. Eu não... É, eu não sei... Faz, mas eu não sei qual é o default, tá? Ele deve usar algum default pra fazer... Não sei se é cascade ou... Mas... Você pode usar parâmetros também pra definir como é que isso vai se comportar. Na verdade, o banco, ele... É como se fosse uma chave estrangeira. Tipo, pessoa pra autor. Não, mas ele não deve estar perguntando em herança, né? Não, então... É, aí você tem razão. No caso de um mapeamento de herança, certo? É fácil deduzir isso. E aí ele pode fazer isso automático. É isso que você tava perguntando? Como é o teu nome? Você tava perguntando isso ou não? Se for herança, ele faz a consistência. Tá? Ah, sim. Se for herança, ele faz a consistência. Ele não vai deixar... Ele não vai deixar você deletar. Agora, a consistência dele eu acho que é... Eu não lembro... É, não dá no mesmo, né? Não sei se é cascade ou se é... O que ele não... Não deixa você deletar. Não sei. Tá, e eu tenho outra pergunta. Apesar de se você fizer pelo Ray Bernays, tanto faz, né? Porque o Ray Bernays esconde isso de você e ele que vai fazer, né? Quando você tava falando lá dos tipos de banco, que tinha outro banco, o Ray Bernays e tal, tem um banco também que tá sendo utilizado que é que é NoSQL. Aí é que tá. Isso eu vou falar na próxima aula. A palavra NoSQL, como a palavra Big Data, é uma palavra da moda. Certo? NoSQL é qualquer banco de dados que não usa SQL. Por isso que a gente chama NoSQL. É isso que você tá falando, não é? Qualquer banco de dados que não é relacional. Certo? Aí tem banco de dados de gráficos, tem banco de dados de documentos, tem banco de dados de coluna. Quer dizer, a coluna pode ser relacional. Mas assim, chave-valor. Aí tem vários bancos. Você vai usar o banco dependendo do que você quer fazer. Por exemplo, objeto é muito bom pra ser mapeado pra documento. Então você pode ter banco de dados de documentos que você vai lá e manda transformar um objeto num JSON que eu vou falar na próxima aula. E aí esse JSON vai pra um XML e esse cara vai pro banco de dados. Ele é melhor. Até. Eu vou mostrar porque ele é melhor na aula que eu falar do banco de dados no SQL quando eu falar de Big Data na próxima aula. O que mais vocês querem perguntar? A essa hora ninguém quer perguntar nada. Todo mundo só quer saber de Canapés. Oi. Por que a classe da entidade não pode ser final? Eu não faço a menor ideia. Mas eu suponho... Eu vou chutar, tá? Chutar vale, né? Eu suponho que o Hibernate ele deve fazer o seguinte ele deve estender essa classe pra uma outra classe que você não vê explicitamente que tem todo o mecanismo de persistência blá 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 eu acho, né? Porque é uma classe final é uma classe que você não pode estender, né? Seria a única... A única não mas seria a explicação mais razoável. Certo? Ficou chateado porque ela não pode ser final, é? Você usa a classe final com as coisas? Hã? Hã? Ah, curioso só É, mas eu tô chutando aí, não sei não sei Pode ser que seja isso Sei lá Deixa eu ver se eu tenho um exemplo só a final eu sei que vocês estão pensando nos canapés mas já estão quase lá peraí É... Deixa eu ver se eu tenho aqui eu queria fazer um de N pra M N pra M eu fiz o que mesmo? Foi autor e livro, né? Livro Olha só Um livro com vários autores Certo? Então eu criei três autores Reco Reco Bolão e azeitona Já ouviu falar Já ouviu falar? Hã? Você já ouviu falar Bom Aí eles escreveram o livro A Vida Secreta dos Dinossauros Como é que eu faço isso? Eu eu fiz assim eu criei um vetor de autores tá vendo? E aí cada autor que eu fui criando objeto eu fui adicionando nesse vetor Aí na hora que eu criei o livro eu passei o vetor como parâmetro tá vendo? porque ele é um atributo com os autores tá? E aí eu dei um persist só nesse cara maior e ele vai persistir tudo certo? Então eu vou dar um play aqui pra vocês verem certo? Se você for lá na tabela agora opa né aqui não é aqui agora se você for você vai ver que tem a tabela autor que agora se você der um uma execução aqui você já viu que Reco Reco Bolão e Azeitona estão aqui né também estão em pessoa não vou mostrar mas estão em pessoa também certo? E se você der um select asterisco from livro você vai ver que ele pôs o livro lá certo? Olha lá A Vida Secreta dos Dinossauros e se você der um select asterisco from autor livro que é a tabela que tem o relacionamento certo? aí você vai ver que ele criou a chave do livro e a chave do outro cara que fez o relacionamento mágica né? Hoje em dia não tem mais graça programar o mundo já está se acabando mesmo tá certo? Gente muito obrigado vamos fazer uma pausa e a gente vai se ver no abraço